Eu e você No palco dessa vida Vendo o nosso amor crescer Sonhar em nosso quarto Sentir o cheiro doce do seu corpo Junto ao meu Luz Seu corpo é luz Brilhando em curvas mansas Nesse apelo de mulher No beijo louco A mente Eu lhe dizendo com calor Somos amantes Somos amigos Meu amor No beijo louco Nosso programa hoje está vivendo dupla emoção O canal aberto completou dia 13 dezembro próximo passado Um ano de atividades Contando com mais de 200 entrevistas Trazendo novidades para vocês Expoentes da área nacional E hoje Fomos premiados por Gilberto Rezende Proprietário da Casa do Folclore E dessa maravilha que vocês estão vendo Que é a casa de hóspedes Ricamente decorada Fomos brindados com um coquetel Onde estamos recebendo parte dos nossos convidados Uma vez que já estamos encerrando o ano E muitos estão viajando E a maioria Era realmente de fora O Gilberto é aquela pessoa que sabe realmente valorizar Todos aqueles que trabalham em nosso Uberaba Em prol da nossa comunidade Que desenvolvem qualquer tipo de atividade Ele faz questão de estar presente E dá o seu incentivo E nós agradecemos Gilberto De coração essa acolhida Esse belíssimo coquetel oferecido aos nossos entrevistados E nós vamos agora para a parte do restaurante Desse belíssimo Belíssima Casa de Hóspedes Onde os nossos convidados estão saboreando um belíssimo coquetel Preparado por Jane Cordeiro E a Jane Cordeiro Que tem se esmerado tanto como uma promotora de eventos Caprichou como nunca Para vocês que estão em casa Assis do telespectador do canal aberto Presenciarem essa maravilha de coquetel E mostrando inclusive Todo Como é você será bem recebido Na Casa de Hóspedes A Casa do Folclore Com todo esse serviço de primeiríssima linha Encabeçado pela Jane Cordeiro Nós estamos agora na parte do restaurante Os nossos convidados estão a posto E nós vamos conversar Em primeiro lugar Com o nosso prefeito Ilustre prefeito ministro Olavo Dumont Da nossa queridíssima Araxá Que emplacou em 97 Muito bem Entregando de volta As termas A toda a região do Triângulo Mineiro E é com ele que nós vamos falar agora Por favor vocês me acompanhem Ministro Por favor Vamos levantar aqui Conversar um pouquinho Com o nosso prefeito ministro Olavo Dumont Muito prazer em ter aqui Nosso programa canal aberto O senhor sabe Que não poderia faltar A presença do ministro Extremamente importante Ele que nos dá Todo o apoio retaguarda Na cidade de Araxá Promovendo inclusive O nosso programa Obrigada Muito obrigado Porque até eu Poderia faltar mesmo Primeiro porque eu considero Uberaba a minha casa E o seu programa A outra casa que eu tenho Uma casa dentro da outra Não poderia faltar De maneira Aí é só Você Com o Ney Eu tenho assim Uma ternura especial Que vai do profissionalismo Ao sentimentalismo De maneira que é um casamento perfeito De maneira que eu não poderia Deixar de ver Ministro Que avaliação o senhor faz Do ano de 97 O senhor que está Agora na frente A prefeitura municipal de Araxá Que balanço o senhor faz Olha eu devo dizer Para você o seguinte Eu acho o balanço Achei o ano difícil Muito difícil Para todos os prefeitos Não só para mim Todos os prefeitos E é que nós estávamos Conversando agora mesmo A gente tem que ter Que colocar um pouco De imaginação em tudo Eu devo dizer Até que eu fui muito feliz Porque eu consegui Muita coisa Fiz muito Muito mais Do que eu esperava Eu quando senti Que eu estava Com uma empresa Difícil Para coordenar Um programa de governo Porque a gente faz Um programa de governo Mas não sabe O que você vai encontrar Dentro do programa de governo Para poder criar A sua realidade E eu tinha assim Muita esperança Mas hoje Eu vi que eu Superei muito Aquilo Embora não seja o ideal Que eu quisesse Não, absolutamente Mas eu fiz Uma administração Um ano feliz Mas quando eu encontro Com os outros prefeitos Sinto que é um vale de lágrimas Porque as prefeituras Perderam muito recursos E perdemos a arrecadação O plano real Se tem o seu lado bom Tem o seu lado perverso Também Porque está custando Muito caro Para os municípios Pois é, ministro Mas eu acredito Que a população Esteja aplaudindo muito O senhor Por ter devolvido Araxá Já parte do seu patrimônio Que é a entrega das termas É, das termas E agora eu tenho Uma parceria com o governo Nós estamos terminando o hotel E espero que de lá Para maio, junho Nós tenhamos As termas O hotel funcionando em conjunto E restabelecido Aquilo que é Que é mais um sonho De todo mundo Que é o turismo Em Minas Gerais Que Araxá É a capital do turismo Em Minas e até no Brasil Porque durante muito tempo Ela foi considerada A extensa mais importante Do continente E nós estamos querendo Recuperar para Araxá Essa realidade Que faz tanta falta A vida do Brasil E com propaganda do Brasil E cruzando as alegrias Eu tenho a impressão Eu tenho a impressão Que se a gente conseguir O bom humor A alegria A vontade de trabalhar Nós vamos ser muito felizes Agora no mais É a saúde Que Deus nos inspire Para poder Enfrentar as dificuldades Que evidentemente A gente vai ter que enfrentar Mas o que eu espero E espero em Deus Que dê tudo certo E vai dar para nós Está vendo Eu costumo dizer Como dizia na minha campanha E eu vou dizer agora O senhor é meu pastor Nada me faltará É o velho salmo Que inspira E que me guia Na minha administração Que Deus te ouça o ministro Obrigada Estamos aqui Ao lado do ministro Prefeito Ministro Olavo Dumont A senhora Márcia Drumont E vai deixar A sua mensagem Com a primeira dama de Araxá A toda a região Do Triago Mineiro Sua mensagem para 98 Bom Eu quero desejar Que a todas As cidades Nossas vizinhas Uma mensagem De boas festas Feliz ano novo E que tudo Que todos os prefeitos Dessa região também Consiga o que o Olavo Está conseguindo Porque eu sei Que com a criatividade dele Nós estamos conseguindo Algo mais do que eu esperava E a todas as cidades Da nossa região Também eu desejo a mesma coisa Muitas felicidades E muito sucesso Muito obrigada E obrigada pela presença de vocês E em nosso programa